Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto chegando com mais um vídeo respondendo as questões formuladas na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram. O Instagram é o professor Augusto Carlos e no Zap é o 799-9840-4554. Vamos para a primeira questão, Flávio Batista, professor, sou vigilante de banco e este mês trabalhei até as 21 horas, no final do mês o gerente da agência falou que quem ia me pagar as horas extra é a empresa, até agora não recebi nada, nem da empresa nem do banco. Está certo isso, professor? Meu irmãozinho, existe o banco de horas, tem o banco de seis meses, tem o banco de um ano. Veja se seu contrato é antigo, quando você assinou o contrato, se tinha banco de horas ou então se está na sua convenção, viu? Mas o banco, a responsabilidade do banco é subsidiária. Primeiro você tem que cobrar da empresa. Se a empresa não pagar, é que o banco entra. Existem dois tipos de responsabilidade, subsidiária, que é o seu caso, e a responsabilidade solidária. Por exemplo, tem um grupo econômico. Aqui nós temos um grupo econômico muito famoso, televisão, jornal e emissora de rádio. Aí você é demitido e não pagaram as verbas recisórias. Aí você escolhe um dele. Por exemplo, eu trabalhei no canal de televisão, mas ela tem um jornal aí que está bombando. Aí você pede ao jornal, não pede à televisão que está tomando prejuízo atualmente. Entendeu? Isso chama-se grupo econômico. Aí você, a responsabilidade é solidária. Você pode optar para pedir ao jornal, para pedir à rescisão na televisão. Entendeu, meu irmãozinho? E a responsabilidade subsidiária. Primeiro você tem que pedir ao seu empregador. Se ele não pagar, aí você pede ao banco, ao contratante. Viu, meu irmão? Eu era preposto da empresa que eu trabalhava e fui para várias audiências. O pessoal colocava a minha empresa e a empresa dele. Responsabilidade subsidiária. Se a empresa dele não pagasse, minha empresa pagaria. Entendeu, meu irmãozinho? Chama-se responsabilidade subsidiária. Muito obrigado, Flávio Batista. Veja se tem na sua convenção, viu, meu irmão? Banco de horas, que aí você recebe com seis meses ou com um ano. Se ela não pagar, aí vai ter que pagar em dinheiro. Viu, meu irmãozinho? Agora, Michael, professor, existe uma quantidade mínima de capacete no posto? Porque trabalha em uma grande indústria e pediram a carteira para pilotar motos. Somos três que fazemos rondas e só um capacete. O que traz a portaria sobre capacete? Meu irmão, o capacete que você está se referindo, pega a visão aí. Na portaria, no artigo 147, é para quem trabalha em portos, aeroportos, em navios fundeados. Viu, meu irmãozinho? Esse capacete é aquele capacete que você trabalha em ambientes de risco de quedas de objetos, de altura. É para proteger a sua cabeça. Esse não é o capacete de moto. É aquele capacete usado na construção civil. É o artigo 147. Existe também o artigo 162, que é uma infração. A empresa, ela será sancionada pela Polícia Federal se ela não fornecer capacetes. Justamente esses capacetes que a construção civil usa. Entendeu, meu irmão? Quando eu entrava em algumas áreas da empresa que eu trabalhava, eu entrava de capacete. Tirava o gorro e colocava um capacete, porque havia risco de queda de objetos de altura. Entendeu, meu irmãozinho? Agora, tem o artigo 30, que é o capacete balístico. As empresas poderão fornecer capacete balístico ao pessoal de carro forte, aquele capacete de aço. O cara tira o capacete balístico, ele protege a cabeça para o pessoal de transporte de valor. Somente nesses três artigos que ela trata do capacete. Agora, o capacete de moto, não mesmo. Para pilotar moto, a portaria é omissa com relação a isso. Não fala de capacete de moto, que é uma coisa velha, mas para a portaria é nova. Entendeu? Aí, ele fornecendo um capacete. Eu vou fazer ronda. Exigiram que eu tivesse a carteira para pilotar a moto. Aí, eu vou fazer ronda. Botei o capacete, a empresa está cumprindo a legislação. Que o EPI, quem fornece é o empregador, meu irmão. Mas ele não diz a quantidade. Se é um 1 para 3. O que você pode fazer é usar a touca, quando for usar o capacete para pilotar a moto. Aquelas toucas que o motoboy usa. Individual, sua. Entendeu? Para você. Mas ele fornecendo o capacete, ele está cumprindo a legislação. Entendeu, meu irmãozinho? Então, muito obrigado pela pergunta, Michael. A portaria não traz nada sobre isso, meu irmão. O que diz é a legislação trabalhista. Que os EPIs têm que ser fornecidos pelo empregador. Viu, meu irmãozinho? Terceira questão. Professor, na folga, a empresa chama o vigilante para a base. Para palestras ou conversar sobre algum fato. Essas horas extra vão para o banco de horas. Olha, meu irmão, se tiver na convenção, vai. Se o contrato for novo. E o outro, se tiver na convenção. Contrato antigo, não tem banco de horas, não. Antes da reforma da CLT. Viu, meu irmãozinho? Mas se o contrato for novo, não tem problema nenhum. Ele coloca no banco de horas. Tem aquele banco de horas de seis meses e o banco de horas de um ano. Cícero Lima. Professor, foi vigilante de 1994 a 2007. Passei a um concurso e sou servidor público. Vigilante público. Posso voltar a ser vigilante privado? Pode, meu irmão. Sem problema nenhum. Ela era vigilante, passou no concurso na prefeitura e hoje é vigilante público. Pode, sem problema nenhum. Você vai ter duas aposentadorias. Uma paga pela prefeitura, meu irmãozinho. E outra paga pelo INSS. Viu? Pelo regime geral da previdência. Não tem problema nenhum. Viu, meu irmão? Professor, se não fizer a biometria, o que acontece? Meu irmão, você não vai ter CNV. A biometria está na portaria. É uma exigência. Viu, meu irmão? Da Polícia Federal. Se não fizer, não vai ser emitido CNV para você não, meu irmão. Ela quer saber a sua digital. Se confere com o seu nome. Viu, meu irmãozinho? Agora, Eduardo Fonseca. Professor, sou vigilante e sou estéreo. Ele não gera filhos, né? Venho conversando com minha esposa e resolvemos adotar uma criança. Quanto tempo de licença minha esposa terá? A esposa dele, né? Conversou com ela e está fazendo uma ação meritória, que é adotar uma criancinha. Um orfanato. Coisa linda, viu, meu irmão? Jesus te abençoe. Ela vai ter, olha, estabilidade nos cinco meses. Adotei a criança hoje. Tenho cinco meses de estabilidade no emprego. Vai receber um salário, que é um auxílio, né? Para você adotar uma criança. Um estímulo para você adotar. Aí recebe um salário. Uma remuneração dela completa. Ela vai ter a licença adotante de 120 dias. 120 dias. Ela vai ter uma licença adotante. A partir de hoje. Eu adotei hoje. Amanhã começa a minha licença adotante. 120 dias em casa. Viu? E tem aquelas duas horas para sair, para amamentar. Veja, ela não vai amamentar, né? Que ela não tem leite. O filho é adotivo. Mas tem essas duas horas para ela ficar brincando com a criança. Aconchegando a criança. Entendeu? Desenvolvendo aquele afeto. Aquela ligação que os pais têm com a criança. Aí vai ter duas horas. Olha isso. Acontece também nos casais homo, viu? Dois homens casados podem adotar uma criança. Não tem problema nenhum. E todos esses direitos. Vai para um deles. Tem o direito disso aí para amamentar. Claro que ele não vai amamentar ninguém, né? Mas é para ficar com a criança. Todos os direitos que a mulher tem. O casal homossexual. Dois homens podem ter também. Não tem problema nenhum. Né? Podem ter não. Terão. Viu, meu irmãozinho? Não tem problema nenhum. Então são esses os direitos que ela tem. Viu? É o Eduardo Fonseca. Ih, meu irmão. Deus lhe abençoe nessa nova jornada aí. Luiz Roberto. Professor, sou vigilante feminina. E a empresa me coloca para trabalhar dois domingos seguidos. Isso está certo, professor? Está errado, minha irmã. A mulher, gente, olha. Vigilante. Uma. Uma vigilante. Só pode trabalhar um domingo. No outro ela tem que folgar. Não pode ser os dois consecutivos, não. É o que diz aí os tribunais. Viu, meu irmão? É um consenso. Viu? Mulher não pode trabalhar. Ela é vigilante feminina. Não pode trabalhar dois domingos, não. Essa escala aí está equivocada. Está errada. Viu, minha irmãzinha? Não pode, não. Artigo 386 da CLT. Entendeu? É uma norma de saúde e segurança. Ela é indisponível. Norma de saúde e segurança, gente, não pode ser negociada na convenção. Olha, se algum sindicato colocou isso na convenção, está errado. Essa cláusula é indisponível. Que agora com a reforma da CLT, 2017, você pode negociar, renunciar. Essa não pode. Você pode renunciar a outros direitos. Mas essa aqui não. É norma de saúde e segurança. Artigo 386 da CLT, não pode ser negociada, viu, meu irmãozinho? É inegociável. Os tribunais estão dizendo, viu? Juvenal Quintela, professor, sou vigilante e trabalho de 19 a 7, na escala 12 por 36. Recebo o adicional noturno de 22 a 5. Está certo isso? Não. Não é isso que diz a CLT, não. A CLT de 22 a 5. Mas se você estende sua jornada até 7 horas, tem que ganhar o adicional noturno. Você está trabalhando à noite. Entendeu? Você não saiu 5 horas da manhã. Você estendeu sua jornada. Aí tem direito a essas duas horas dentro do adicional noturno. Viu, meu irmãozinho? É a hora estendida, né, meu irmãozinho? Você trabalha 5 horas, saiu. Não. Aí você continuou adicional noturno nas horas subsequentes, às 5 horas. Valfredo Costa, professor, sou vigilante e fui demitido com 7 meses de empresa. Tirei direito ao seguro-desemprego. Olha, meu irmãozinho, depende. Depende por quê? Porque o seguro-desemprego tem uma carência de um ano. Você trabalhou um ano, fechou 12 meses, aí você pode pedir o seguro-desemprego. Foi demitido com um ano de serviço. Aí você tem direito ao seguro-desemprego. Se for a primeira vez. Se for a segunda vez, você trabalha 9 meses e foi demitido. Aí pede o seguro-desemprego com 9 meses. E a terceira vez, você com 6 meses de trabalho foi demitido. Aí pode pedir também. Pode se candidatar a receber o seguro-desemprego. 6 meses. Agora, na terceira vez. Aqui você tem 7 meses. Se for a terceira vez, aí você tem direito. Viu, meu irmãozinho? Ele tem uma carência. Um ano, né? Para a primeira vez do pedido. Fui demitido hoje. Um ano. Aí tem direito. Aí depois, 9 meses. Fui demitido. Tenho direito. Depois, 6 meses. Pela terceira vez, estou pedindo o seguro-desemprego. Apenas a carência de 6 meses. Viu, meu irmãozinho? Valfredo Costa. Espero que Jesus abra uma porta para você, meu irmão. Demissão não é bom, não. Luiz Gustavo. Professor, a empresa sempre me manda fazer mais de 2 horas extra por dia. Isso está virando rotina no trabalho. Posso me recusar a fazer? Pode, meu irmão. A CLT não permite mais de 2 horas extra para quem trabalha 8 horas. Se trabalhar 12, meu irmão, não tem hora extra, não. Viu, meu irmão? Não tem aquele negócio de FT. Aquilo é um absurdo. O trabalho de 12 para o 36 já é cansativo demais. Agride demais a saúde. Viu, meu irmãozinho? Eu trabalhava, chegava de manhã, estava assim, os nervos. Tomando café para não dormir. Olha, os nervos ficavam assim de manhã, 12 horas de serviço. Terrível, meu irmão. Ainda você fazer hora extra? Não. Entendeu? Ainda na folga, me chamar para fazer hora extra? Pode não, meu irmão. E a última questão, José Barroso. Professor, levo minha marmita para o posto que trabalho na escala 12 para o 36. Como o almoço frio? Pois não tem local para guardar minha marmita e aquecê-la. Está certo isso, professor? Está errado, meu irmão. O empregador, a NR24, que é uma norma reguladora do Ministério do Trabalho, ela diz que a empresa tem que ter um local adequado para guardar a sua comida e aquecer. Ainda tem que ter um refeitório com mesa suficiente, mesas e cadeira suficiente para seus funcionários, meu irmão. Você não pode comer em pé, não. Então, NR24, você tem que ter um aquecedorzinho para um local para aquecer a sua quentinha, meu irmão. A sua marmita que sua esposa fez com todo o amor, colocando duas pitadas de amor lá. Comida gostosa de sua esposa, né, meu irmãozinho? Então, tem que ter um local para você esquentar, viu, meu irmãozinho? NR24, viu? Pessoal, e outra coisa, ainda tem que ter um local para você lavar sua marmita. Olha, local para guardar, local para aquecer a sua marmita e lavar lá. Olha que coisa linda, né? É um direito do trabalhador, NR24. Norma, né, regulamentadora do Ministério do Trabalho. Viu, meu irmão? Número 24. Viu, meu irmãozinho? Você tem direito. Meu irmão, quem gostou da prosa, se inscreva no meu canal, se é a primeira vez que está assistindo um veinho. E veja os outros vídeos. Só fala aqui de vigilante. Viu, meu irmãozinho? E está saindo aí o vídeo do Estatuto, viu? Estou vendo o Estatuto devagarinho. E é para conversar com vocês sobre o Estatuto. Vou colocar, viu? Abraça aí a todos os meus colegas vigilantes, viu? E Carlão, aqui no nosso sindicato, vai com ônibus para a votação aí de nossa... de nossa estatuto, nosso estatuto. Vai aí um ônibus, viu? Que Deus proteja Carlão Barreto aí, vai junto com o pessoal daqui, os vigilantes aqui para Brasília. Para lá, para a galeria, para aquela felicidade, né? E que a viagem corra tudo justo e perfeito. Viu, Carlão? Que não tenha problema nenhum durante a viagem, nem sua estadia, e a dos meus colegas vigilantes aqui de Sergipe. E todos eles que vão para Brasília, a brilhantar essa votação no Senado. Depois vai para a Câmara, eu tenho certeza que será modificado na Câmara. Eu tenho certeza que será modificado. Se eu não tiver, vem aqui e diz, sua avaliação foi tudo errado. Não foi modificado, foi nada. Viu, meu irmão? Porque do jeito que está, meu irmãozinho... Mas eu vou deixar para falar sobre ele, num vídeo específico, só para ele, só para o Estatuto, viu? Meu irmãozinho. Então, um grande abraço aí, meus amigos, Irã Vitor aí, não esqueço, grande amigo meu, um irmãozinho que eu tenho, Carlão, menininho, nosso presidente Reginaldo, um grande abraço aqui do professor Augusto. Esse canal aqui é canal raiz. Você está vendo o que eu estou fazendo, olha. Aqui é o quarto de dormir do veinho, viu? Então, aqui não recebe pix de partido político nenhum, não sou candidato a nada, não vendo nada, nem quero pix de ninguém, viu? Não mandem nada para mim. Eu quero que você se inscreva no canal e mande sua pergunta. Não deixe o velhinho sozinho, não. Tenha a misericórdia do velhinho. Eu faço esse trabalho com gosto, com prazer, viu? Se inscreva no canal. Aqui é canal raiz, meu irmão. Aqui não tem esse negócio, não. Quem não quiser cair, que se deixe, viu? Os direitos do vigilante, ó, tem que cumprir, viu, meu irmãozinho? Grande abraço e Jesus abençoe a família de todo vigilante.